Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora a gente já começa diferente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um programa para todos os horários, qualquer dia, qualquer hora. Apesar de ser cinco horas no Brasil e atualmente nove horas da noite em Portugal e no Reino Unido e em alguns lugares do mundo, está tudo espalhado, né? O relógio não define o nosso tempo. O importante é que a gente lembre sempre de ter um tempinho para a gente. Por isso o nome desse programa, 30 Minutos Com Você. Porque 30 minutos parece muito, mas é um tempo que a gente pode tirar, né? Todos os dias para a gente, ter um momentinho só nosso, incluir a gente nesse grande relógio que não para todos os dias, né? Para a gente cuidar da gente, isso é tão importante. Cada vez mais estamos sendo convidados a ter esse tempo para a gente. Então a gente escolheu trazer aqui, todo sábado, nesse programa, questões que são pertinentes ao nosso dia a dia, que a gente tenha nossas experiências pessoais e também as nossas experiências de atendimento, né? Tanto eu e a Karina, como terapeutas, em áreas diferentes, mas muito complementares e similares. Algumas coisas que fazemos trabalho juntos, complementando os nossos saberes, as nossas valências, trazendo coisas que a gente vê no dia a dia, né? Que todos nós já sentimos, passamos ou conhecemos alguém, né? Trazendo essa clareza de como podemos atuar, até de forma simples e objetiva, para cuidarmos de nós. E também auxiliarmos outras pessoas queridas, pessoas que a gente ama, que estão ali. Às vezes, um olhar mais simples e objetivo, a gente consegue resolver muitas coisas, né? Sem deixar que aquilo tome uma proporção maior. Então, hoje, nós vamos trazer o tema das infecções urinárias, né? Isso. É um tema que ele está muito relacionado ao emocional. Não que os outros não estejam, né? Mas quando a gente fala de uma parte óssea, a parte muscular, a gente vai falando de um sistema que vai, que pode vir anos e anos e anos, também se deformando, se moldando, né? Conforme o nosso dia a dia, conforme nossos hábitos, nossa movimentação. E tem a ver, sim, também com a questão emocional, com nossos padrões de personalidade. Essa questão, ela é mais aguda. Ela pode aparecer do nada. Do nada. E eu estou falando do nada, porque eu já experimentei. Já aconteceu comigo. Uma vez, eu lembro, eu estava vivendo um conflito num momento da minha vida, num conflito de separação, muitos anos atrás, mais de 20 anos. E eu comecei a ter... Coisa que eu nunca tive, eu realmente nunca tive, eu acho que é uma questão muito comum às mulheres, né? E eu passei a ter esse cheat. e teve uma vez que foi assim. Foi. Foram minutos. Do zero ao mil. Um desconforto absurdo, do nada. Enlouquecedor. Eu lembro perfeitamente desse dia. Eu lembro onde eu estava, lembro o que eu estava fazendo. Foi incrível. E aí, ainda bem, na época eu tinha um contato, eu estava com a homeopatia direto, sempre tinha um contato muito direto com o meu médico homeopata, e foi muito rápido até. Mas até chegar ali, os minutos não passam, e são eternos o desconforto. Se for agudo, como essa experiência que eu vivi, foi muito louca. Mas, normalmente, começa com um desconfortozinho, uma infecçãozinha, uma urgência, aquela sensaçãozinha de ai, está incomodando, ai, eu quero fazer xixi, mas não consigo, ai, eu quero fazer mais, mais frequência urinária, né? Aquele incomodozinho, e aí vai, 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 até que fica muito intenso. Isso pode durar um dia, dois, é rápido também, mas é um processo agudo, né? Que quando se manifesta. Nunca vi tão agudo quanto essa vez que eu experimentei. E posso dizer que, depois dessa fase, eu nunca mais tive. Eu cuidei, e nunca mais, nunca mais, tenho mais de 20 anos que eu não sei o que é isso. E espero, realmente não era uma coisa que me acompanhava, não, não era um padrão. mas, por quê, né? Por que que a gente fala de que isso é uma questão que envolve muito as mulheres, não que não tenha, os homens que tem, sim, claro, mas tem uma função, tem uma questão muito ligada muito ligada à frustração, né? Muito ligada aos relacionamentos, frustração com relacionamento, e aí, a vida é relacionamento. Não, não, não. A vida é relacionamento. Tira o relacionamento, calma, não somos seres humanos. Então, e as mulheres têm, é uma questão, né, muito apropriada ali do relacionamento afetivo, né? Isso. Com o homem, com o parceiro, então, tem aquela, aquela, aquele ali, aquela idealização, do bom relacionamento, da amorosidade, da conforto, de estar sendo bem cuidado, do relacionamento, que está amoroso, está funcionando bem, e aí, quando tem alguma crise, algum momento, onde pode ter frustração, pode ter um sentimento oculto, e até mesmo inconsciente, de uma mentira, de um caso de traição, que às vezes nem existe nesse relacionamento, mas é um padrão inconsciente que aquela pessoa traz, seja familiar, seja de uma história muito antiga que ela traga, ela começa a projetar nesse relacionamento. Então, tem a coisa do ciúme, tem a coisa do querer, é, defender, né, aquela relação, é, às vezes, uma relação onde a pessoa já não está mais afim, né, mas tem que ter ali aquela relação íntima com o outro, ou ela está afim, não tem, então, ela quer ter, e é, se sentir negada, então, todos esses padrões emocionais podem desenvolver uma, uma, essa, essa padrão de cistite, né, que tem a ver com o medo, né, esses medos, medo de ser, de ser, de ser deixado de lado, medo de não ter, medo da frustração, é, e tem uma coisa que é interessante, que também afeta, a questão emocional que afeta muito os homens, nessa questão da cistite, é a defesa do território, e é tão biológico isso, que a gente, é tão inconsciente o nosso corpo, ele, ele é inconsciente, ele trabalha para defender a gente de uma crença inconsciente, então se você tem, tem uma coisa ali que você nem sabe o que que é, mas você, tá aqui ou tá armazenado, seja num inconsciente coletivo, seja num inconsciente familiar, de algo que você viveu antes, ou que você aprendeu na tua infância, você ouviu dentro de casa, você conhece aquele padrão, o teu, quando há um registro que aciona, o teu corpo vai te, vai querer te defender, ele vai querer atuar naquele padrão, então, essa defesa de território é muito interessante, né, porque quando a gente vê o cachorro, o cachorro não vai fazer um xixi, vamos falar que é o território, isso, né, então, o corpo precisa, arranja um mecanismo, como se ele precisasse fazer mais xixi várias vezes, porque ele sente, aquela pessoa tem um sentimento, mesmo que inconsciente, de defesa de território, ela está sentindo ameaçada, né, tem algo que ela está sentindo que tem uma perda, que pode ter uma perda, pode ter uma invasão do território dela, esse território pode ser físico, pode ser sua casa, seu trabalho, sua sobrevivência, sua família, ou um lugar que ela se sinta frágil, que ela não está protegida, né, que ela mora em um lugar que seja mais perigoso, então, o inconsciente vai trazer, vai fazer com que o corpo se movimente para ter essa função de defesa, que é a marcação do território, é muito biológico, mas eu não sou cachorro, eu sou animal, e não é biologicamente, né, Então, tudo isso é muito interessante para a gente trazer atenção, porque o corpo, ele vai sempre trazer sinais, sempre vai trazer os sinais do que a gente está vivendo, se a gente não estiver atento a esses sinais, a gente pode, e em alguns casos, até deve tomar um medicamento, né, nesse caso de cistite que eu tive, uma ou duas vezes, meu homeopata me mandou tomar um antibiótico, uma das vezes eu neguei, eu não entrei com antibiótico logo, porque eu era meio só queria homeopatia total, e aí aquilo ficou meio enrolado, ele me deu uma bronca. Então, obviamente, você tem que estar orientado para a medicação, se você vai usar uma medicação, e a gente tem de presente, a humanidade recebeu de presente tudo isso, né, os medicamentos, as terapias para a gente usar. Mas, se você precisa fazer uso frequente disso, fica atento. Isso. O sinal de alerta é a primeira vez, o corpo já te disse. Se repetiu, e costuma existir, de infecção ordinária, muitas pessoas costumam ser de repetição, fica atento. Isso. começa a olhar qual é o padrão que você está ali inconsciente trazendo para que isso continue se perpetuando na sua vida. Né? para esses casos, a gente pode sim, a gente deve até, em muitos casos, tratar com o medicamento, mas a gente precisa olhar essa causa, olhar e cuidar dessas emoções. E aí entra todo um trabalho com todas essas outras ferramentas que a gente faz, que a gente trabalha, todos os alinhamentos que a gente faz junto, que tanto eu e a Karina num trabalho específico, com cone, com alinhamento dos chakras, com tudo, tudo que a gente faz, todas as ferramentas energéticas, seja pessoalmente com as barras de axis, que é um trabalho incrível, outras ferramentas que a gente tem, né? Os próprios imãs que são extraordinários, que trabalham muito, 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 muito essas questões biológicas e emocionais. É muito importante a gente cuidar do nosso emocional. Na medicina chinesa, o rim, ele é o órgão que trabalha, que é responsável por essa questão do medo, né? E não à toa, a gente vai trabalhar ali a bexiga, que também é um acoplado do energético, o órgão complementar do rim, na medicina chinesa, nesse meridiano, né? Que vai falar desses medos, né? Dessa, dessa... A gente tem tanto medo de tudo, né? Os medos inconscientes, até mesmo de falar, até mesmo de se apresentar, até mesmo de mostrar os nossos sentimentos, a gente tem, né? Cada coisa tão que parece tão simples, mas é tão profundo, se a gente não cuidar, isso vira uma bola de neve. Isso. E aí, vão ter outras consequências, né? Mais tarde, mais pra frente, a gente pode ter inúmeros, outras coisas, outras agravantes, de coisas que a gente não cuidou, mas foram os alertas que a gente apagou, né? Tipo o painel do carro lá, a gente já falou disso, o carro dá uma alerta no painel, a gente não sai andando com o carro, quando o painel dá alerta, a gente para. Por que que o nosso corpo a gente fica apertando o botão, desligando o alerta e continua com ele, rodando lá? Né? Se o pneu tá furado, a gente para no borracheiro lá pra oficina pra consertar o pneu. Por que que a gente anda com o nosso pneu na lona arrastando na roda? Arrebentando tudo. Não precisa. Então, o corpo é o nosso amigo, parceraço, né? Nessa jornada, a gente só tá aqui experimentando tudo isso. Os prazeres, né? Os prazeres da vida, até mesmo, principalmente, as relações íntimas, né? Com os parceiros, com as parceiras, é um grande prazer que, ao mesmo tempo, dá pano pra manga. Pode ser os locais de maior problema, de questões que as pessoas trazem da vida inteira, desde, às vezes, da infância. se a gente não cuidar disso, se arrasta em muitas outras coisas. Nossa, o Sam, você falando, né, trazendo esse tema, que todos os temas que a gente traz, a gente pode ficar horas falando de vários pontos, né, de vários aspectos, e o que você trouxe, tudo que você trouxe, na verdade, me veio, sabe, eu pensei exatamente na bexiga, porque a bexiga, ela é, se a gente pensar numa bexiga, é um órgão coletor, que ele tá ali, armazenando, né, todos os nossos líquidos, para depois filtrar. E aí, se a gente tá com todas essas emoções inflamadas, né, porque tudo é emoção, na sua maioria das vezes, tudo que estoura no nosso corpo, tudo que desalinha o nosso corpo, está relacionado a uma emoção aguda, da infância, seja lá que etapa que for. Então, olha esse órgão, essas nossas emoções estão inflamadas. Ali é o órgão, né, captador, armazenador. Então, ali ele se inflama. E como você trouxe a dor da cistite, falando da cistite, que é uma das causas mais comuns, muito mais em mulheres, mas homens também sofrem, ela traz esse momento, como você falou, né, são múltiplas múltiplas necessidades de ir ao banheiro fazer xixi. E esse xixi, ele sai como uma facada, rasgando, ardendo, e de gotinha, né? Então, olha, olha que sinal nesse painel que ele está dando de uma coisa tão agressiva. coisa mais gostosa, você está apertada, sente, faz aquele xixizão. É um prazer fazer isso. Agora, você imagina o outro lado da moeda, cheia de dor, processo inflamatório, gotícula, ardida, se mal pôs a calcinha, saiu do vaso, já dá a outra sensação de você fazer de novo. Então, é um processo que tem que ser olhado, essas emoções como você trouxe. E aí, pulando pra esse outro lugar que você fala, e a bexiga, a gente tem que lembrar também, agora, ela tem uma musculatura lisa, então, é uma musculatura que ela se movimenta. se movimenta. E nas mulheres, principalmente, principalmente aquelas que carregaram muito peso, seja da gestação, ou peso corporal, ou um peso extra de uma mochila, ou de coisas que for mostrando, essa bexiga, ela tem uma tendência a, como ela se movimenta, uma musculatura lisa, a descer. E ela fica, onde? Colada no assoalho pélvico. Então, o que acontece com a mulher? A qualquer espirro, o que que ela faz? Xixi. Então, assim, tem tanta coisa por trás dessa bexiga que leva a esses processos, a essas emoções, tanta coisa. E a gente, dentro da área da fisioterapia, a gente tem exercícios específicos pra gente tratar essa área do períneo, que é esse assoalho entre a vagina e o ânus, né? Então, assim, são exercícios extremamente simples em qualquer circunstância, não precisa estar com qualquer sintoma de dor urinário pra gente trabalhar. Ao contrário, quanto mais a gente trabalha o nosso períneo, mais força nós temos de preservar aquela bexiga no local. Mais forte fica o nosso períneo, então, assim, a gente até evita depois doenças que estão relacionadas, muitas vezes lá com o nosso ânus, questões de hemorroidas, que não é o caso agora, a gente vai falar isso depois. E a gente trabalha pra aqueles que a gente pode falar, sabe falar e aceitam isso, muito o quê? Nosso chakra básico, nosso raizão, que tá ali, as nossas questões aqui, da terra, né? Todas as questões. Então, é muito bacana. E uma forma da gente trazer o exercício, a gente vai pensar naquela vontade que a tua bexiga está lotada de xixi, ou aquela vontade gigante de fazer cocô e você não pode, não pode, naquele momento é proibido, não tem como, é impossível. Tá chegando em casa, mas ainda não chegou. Não dá. Segura. Não dá. Segura. Trava. Trava. Vamos lá. A gente pode começar com uma trava de cinco, dez, vinte, vinte segundos é maravilhoso. Trava e segura. Sente a contração dessa musculatura entre a vagina e o ânus. Assim, segura. solta e relaxa. Várias vezes. Não precisa ter horário, nem dia, nem local. Você pode fazer isso em pé. Dentro do carro, dentro do ônibus, se deslocando. É um músculo. Você pode trabalhar em qualquer momento. Você não precisa exclusivamente parar pra fazer esse exercício. Então, assim, é um exercício muito simples, muito eficiente. se você realmente traz ele pro seu dia a dia. E acionando muito o períneo, automaticamente quem vem, porque a gente traz uma galera, o nosso corpo é uma engrenagem. Nada tá isolado. Trabalhando o períneo, a gente tá trazendo junto a musculatura do abdômen, principalmente a parte inferior do abdômen. Então, olha os benefícios de uma coisa tão simples, e quanto mais forte essa área está, aí a gente também tem chance de diminuir essas infecções. E uma coisa, assim, fundamental, muito importante, que a gente tem que ensinar isso pras nossas meninas, principalmente, desde que elas começam a ter autonomia de ir pro vaso fazer as suas necessidades, tanto o xixi quanto o cocô, é sempre fazer a higiene, né, da gente limpar a vagina, da vagina em direção ao ânus, e não o contrário. Porque se a gente faz do ânus em direção à vagina, porque anatomicamente é muito mais fácil a gente fazer a limpeza do ânus pra vagina. Então, ali, se tem resíduos de fezes não bem limpa, a gente tá levando diretamente pra nossa região da vagina. E ali é muito fácil da gente começar a disseminar as infecções, as cistites. Eu falo isso de experiência. Eu tenho uma prima que, quando ela era criança, ela tinha infecção urinária assim, frequente, e não justificava aquilo, não justificava. Aí, óbvio, né, uma das sacadas do pediatra foi assim, observa como que está sendo a higiene dessa criança. A hora que ela vai pro banheiro fazer cocô, fica de olho. Mas não deu outra, ela fazia ao contrário, ela limpava o cocô levando em direção a vasilha. Então, isso é muito, olha, uma questão higiênica, né, que muitas vezes... Básica, a princípio, mas se ninguém nunca ensinou, ninguém nunca falou, né, como é que vai saber? Exatamente. A contaminação microbiológica ali. E outra, a quantidade de bactérias existente nas pessoas. Exatamente. É uma floresta, é uma coisa. Mais de 200 mil, e tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo. A gente podia trazer o tema das fezes qualquer dia? Porque, na verdade, assim, a urina, ela, enquanto está na bexiga, ela é estéreo. Exato. Ela não é contaminada. Ela só, quando sai da urina para descer o canal, né, é que ela vai se contaminar. Aí, a infecção está ali. E como a Karina falou, se a gente faz esse trabalho muscular, que a gente está... Olha, todo o encontro aqui não sai desse tema, porque não tem como sair. Porque esse é o nosso corpo, né? Trabalhar musculatura, trabalhar, fazer exercício para o corpo, estar trabalhando o corpo. Então, essa região também precisa ser trabalhada. Tem gente que faz trabalho específico com outras coisas, né? Vai fazer curso de pompoarismo, aí tem lá os acessórios. Eu, enfim, não vou nem falar disso, mas, enfim, é legal, funciona, bacana, né? Funciona. Mas, é o mesmo exercício. É o mesmo exercício. Quem tem, exatamente, vai ter prolapso da bexiga, vai ter, né? O gotejamento, isso que as pessoas dizem que é com a idade. Não é idade. Né? Se você tem, as mulheres que tiveram bebês e aquilo vai ter, é, por quê? Porque ficou muito fácil daquela musculatura. É trabalho. Vai voltar-se trabalhar. É isso. Né? Com a idade vai ficar fácil. Por quê? Porque usa menos, porque as pessoas acham que depois que ficou mais velha não precisa mais fazer exercício, não faz, não trabalha nada, e não sei o quê. Então, tem que fazer esse trabalho. Não tem jeito. E é como a Karina explicou, é super simples. É, a gente faz sentado, vendo televisão, andando na rua, em pé, em qualquer lugar. Né? Inclusive, tem gente que usa acessórios ao longo do dia. Não é o caso nenhum, não vou falar disso aqui. Mas, trabalham essa musculatura para que, realmente, porque tem uma questão maior que demorou, né, que demanda mais. Agora, o nosso corpo, ele vai sinalizar, através de uma infecção, algo que não está bem. Isso. Né? Algo que não está bem. Ou você trazendo, diretamente, aquela quantidade de contaminação, como uma higiene inadequada, como a Karina falou, né? ou o corpo criando mecanismos que desalinham, né, que ficam descoordenados. Nossa, a nossa polaridade, nossa energia, o nosso fluxo energético fica totalmente desalinhado. E a gente sabe disso? A gente sabe disso. Quando a gente se aborrece, quando a gente leva um susto, né? Quando você ouve alguém falar alguma coisa, você normalmente não desalinha na hora ali? Pá! Já desalinhou? Já quebrou todo o teu equilíbrio energético? Então, por que a gente fala tanto? Ai, mas essas duas repetem tanto, de vamos alinhar, vamos ancorar, vamos fazer... Na meditação, a gente fala todo dia, respira, alinhamos. Para quê? Porque, todo dia, 50 trilhões de vezes, nós temos oportunidade de nos desalinharmos. Sim. Né? Seja criança, seja adulto, seja qualquer coisa. É. Então, se a gente volta com os nossos mecanismos, que a gente sabe, senta, faz uma respiração, se aborreceu, dá um tempo. Hoje mesmo, aconteceu um negócio de alguém me aborrecendo, eu falei, eu só fechei o olho e respirei. Continuei ouvindo. Aí não me aborreci mais. Então, eu não vou nem me aborrecendo aqui. É exercício, gente, é exercício como contrair o perímetro. É exercício como contrair o abdômen. É exercício como manter a postura. Também é um exercício se manter alinhado. E desalinhou, volta. Mas chega um ponto que a gente passou a vida toda se desalinhando ou muito tempo se desalinhando ou com esses padrões antigos de desequilíbrios que vêm lá de uma vida pregressa ou de uma, dessa vida da infância, da adolescência, da vida, dos outros relacionamentos que a gente teve. A gente foi acumulando aqueles desequilíbrios e aí o corpo sinaliza. Então, vamos buscar formas que para cada um vai ter um jeito. mas sempre lembrar você pode procurar um atendimento, você pode procurar uma cultura, você pode um biomagnetismo, você pode procurar qualquer homeopatia, o médico convencional tomar um medicamento. Agora, tenha sempre presente a atividade física, o cuidado com o corpo e o alinhamento energético, o seu alinhamento, o seu centramento, para que você desalinhem menos e saia, não saia do seu centro, se sai e volta, você consegue voltar, você tem o seu mecanismo, né? Se foi forte demais e acontece com todo mundo, nós aqui sabemos, nós dois, as trocas aqui, às vezes a gente sai, porra, me segura aqui, pega a minha corda que eu estou indo embora, vem e a gente volta, às vezes a gente pede ajuda, não volta sozinha porque o negócio foi forte, deu mole, passou num furacão, o furacão está levando, volta, pede ajuda, então assim, a gente tem muitas formas de fazer, de se cuidar para se manter, como a Karina falou, a gente não precisa esperar ter um prolapso de bexiga, a gente não precisa esperar ter uma incontinência urinária, a gente pode fazer muito antes sem nem sequer pensar que vai ter, vai nunca ter. Isso. Faz agora, agora, acabamos de passar a dica, trava tudo aí. Segura, vamos lá, quando a tua mente solta, faz isso, sei lá, cinco vezes, quantas vezes quiser, dez vezes, fica brincando disso. Olha, vai ter muito mais benefício do que só segurar o xixi. ou se vai ter, procure a gente depois e conta. Tem outros benefícios. Ai, meu irmão. É isso. É isso. Então, vamos cuidar da gente, porque nós somos tudo. Né? Nós somos, não somos parte, nós somos, nós somos tudo, somos emoções, sentimentos, corpinho, todos os órgãos trabalhando juntos, se aqui não está bem, vai adicionar alguma coisa lá em qualquer parte. Se o dedinho está inflamado, está latejando, a gente nem consegue pensar. Então, vamos cuidar desse tempo maravilhoso, incrível, que é o nosso corpo. 30 minutinhos, 10 minutinhos, seja lá o tempo que você conseguir ficar com você, fique e cuide com muita força. Exatamente. Um grande beijo e até o próximo sábado. Trava, trava, trava tudo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,